CNBB, plantar uma árvore no dia de finados, em memória dos que se foram. No próximo dia 2 de novembro, dia de finados, os brasileiros são convidados a plantar uma árvore em memória dos entes falecidos. De acordo com o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e Secretário-Geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, esse gesto, além de evitar as tradicionais aglomerações nos cemitérios, liga-se também à triste destruição ecológica decorrente das queimadas em algumas regiões do país. A campanha convida as pessoas a também publicarem a sua foto no Instagram plantando a árvore e contando a história de quem recebe a homenagem. Basta fazer uma foto e publicar na plataforma usando a hashtag Cuidar da Saudade. As fotos serão publicadas no hot site da campanha que está hospedado no site da CNBB.